Opa, pera aí, antes de começar o vídeo, vocês já repararam que a cada 10 vídeos que eu posto, 16 eu tô com essa blusa? Sei lá, é minha blusa favorita, cara, minha mãe já até me xingou falando, tipo, de novo gravando vídeo com essa blusa? De novo, se eu pudesse eu ia até em casamento com ela. Ah, e tem mais uma coisa que eu queria falar, tipo, eu sei que esse vídeo aqui era passar aí há umas 3, 4 semanas atrás, 4 final de semana atrás, tipo, eu posto vídeo todo sábado. Então, tipo, já é um tempo de espera longo, digamos assim, aí eu vou lá e não posso, tá ligado? Então, eu queria pedir desculpa por isso, porque provavelmente foram as semanas mais importantes da minha vida, por N motivos. E por mais que se eu, sei lá, me esforçasse um pouco, eu iria sim conseguir postar vídeos, eu aproveitei essa semana pra, digamos assim, tirar umas férias. As aulas acabou, passei de ano terceiro bimestre, inclusive, eu sou foda pra caralho, compensação o sétimo ano que eu tomei pau em todas as matérias. E quero deixar claro uma coisa aqui, por mais que eu demore muito pra postar vídeo, tipo, 3... Filho da puta! Desgraçado esse cachorro! Eu queria dizer que por mais que demore, tipo, 3, 4, sei lá, 5 semanas sem postar vídeo, eu nunca vou parar de postar vídeo, porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. E o máximo que pode acontecer é só dar uma parada, mas pode ter certeza que se eu sumir eu vou voltar. Eu vou tentar avisar na próxima vez, mas... Enfim, é isso, vamos voltar aqui pro jogo. Ó, eu entrei no primeiro duto, que você vai precisar pegar, eu vi pra direita, porque eu vou cair aqui. E caindo aqui, eu vou subir aqui, porque eu vou pegar duas coisas extremamente importantes. Primeiro, é o martelo, que vai servir tanto pra... Oh, caralho... Vai servir tanto pra tirar os pregos do... Das madeiras aqui... Oh... Ah, parkour... Vai servir tanto pra tirar os pregos dessa madeira aqui, quanto das outras também, né? E vai servir pra quebrar fechaduras de porta, tipo... Algumas portas aqui você vai precisar de uma chave pra abrir. Só que... Só que... Você pode abrir as portas... Literalmente... Quebrando a maçaneta. Pera, eu fiz uma coisa que eu tenho muito que testar. Eu tenho muito que testar. Pode dar uma merda muito grande, mas... Minha teoria é o seguinte. Na hora que chegar lá na parte... Lá fora, vocês vão entender. Eu vou explicar melhor lá. Tá, deixa eu só pegar essa arma aqui, eu resolvo ver. Ó. Ó. Ah é, mano. Eu queria desejar a todos um feliz ano novo, um feliz... Revelion. 2023, os mil inscritos. Tamo aí. Se você não for inscrito, se inscreva aí pra dar uma... Uma help. Tá, você vai vim cá na segunda gaveta. Vai pegar esse troço aqui, que vai ser basicamente pra você... Olha os bullets ali. Vai ser basicamente pra você desentupir o ralo. Aí, desentupir o ralo, você vai pegar uma... Chave hex. Que vai ser pra abrir isso aqui. Aliás, uma curiosidade interessante. Saber que se você matar um assassino, o número de assassinos no mundo continua o mesmo? Pois é. Tá. Chegamos aqui no banheiro. Ficamos o pé nesse troço aqui. Pegamos esse paperclip. E com esse item aqui. Com esse desentupidor de ralo. Não sei se é assim que fala. Desentupidor de ralo. É que você pega assim, né? Mas... Enfim. Isso aí ajuda a desentupir o ralo. Eu não sei porquê. Não faço ideia. Deve ser Coca-Cola, tá ligado? A gente vai vir aqui. Pegar essa... Chave hex aqui. A gente vai pegar esse troço aqui. Desparafusar esse aqui. Agora a gente vai precisar de um bagulho pra cortar. E pra pegar esse bagulho pra cortar. Teremos que subir. E com a chave hex que a gente pegou. A gente vai vir pra... E abrir isso aqui. Ah, esse aqui é o seguinte. Você vai... Indo pra esquerda ou pra direita. Aqui. E... Você vai dando... Cliques assim. Ô caralho. Tá. Tudo sob controle. E você vai dando meio que uns... Um steco assim pra esquerda ou pra direita pra... Ver se abre. Aí você acha o ponto. Aperta e segura que vai abrir. Simples. E eu vou deixar esse... Marte... Mano. Por que eu invento que isso aqui é machado? Vou deixar esse machado pra cá. Porque eu vou... Precisar pegar esse álcool. E agora o detalhe. Eu vou precisar distrair ele. Sabe como é que eu vou distrair ele? Um chumbo. Brincadeira, né? Vai ter necessidade esse máximo. Eu vou pegar uns... Umas balas a mais. Todo lugar que tem isso aqui tem... Pelo menos... Véi, esse cara tá foda, viu? Tá. Todo lugar que tem esse tipo de cadeado aqui tem pelo menos uma... Ih, quebrou. Tem pelo menos uma... Munição, tá ligado? Ô. Aqui no caso tem umas quatro. Eu só vou recarrega minha arma aqui porque... Segurança em primeiro lugar, né? A gente não tá fazendo speedrun. Vocês tão com pressa? Eu não tô com pressa. Então vamos lá. Na calma. Pra você sobreviver. Você tem que... Relaxar. Ou matar o assassino. Só que nesse caso aqui o assassino não morre. O que a gente tem que fazer aqui agora? Matar o assassino, tá. Opa. Você viu ali na bunda dele? Não sei se você repara em bundas masculinas. Mas na bunda dele ali tem um... Um demole. Um demole muito. Nossa, demole pra caralho. Mas na bunda dele ali tinha uma chave. Tipo, não tinha um formato de uma chave não. Mas tinha um bagulho brilhando lá. Minha hora que você pega é uma chave. Tá. Como você não tem a chave disso aqui. Você usa essa chave chamada martelo. Dessa vez eu falei certo. Tá. Eu vou deixar esse martelo aqui. Porque eu vou pegar esse daqui. E esse troço aqui. É um álcool que você coloca na corda pra queimar ela com esse fogo aqui. Eu não faço ideia qual que é a lógica disso. Era tipo... Só queimar, tá ligado? Não ia precisar. Colocar um álcool numa corda pra você queimar a corda. Esqueci dessa porra. Tá. Outro detalhe aqui importante. Primeiro, se você bater com... Se você bater com o martelo ali, você consegue liberar aquele espaço pra lá. Mas não vou mexer pra lá agora. A gente vai vim cá. Onde que a gente pegou o martelo. E vai pegar uma lanterna, cara. Mano, isso vai nos poupar item. Que a gente ilumina o caminho com um isqueiro. E isso aqui não ocupa item... Espaço. Isso aqui não ocupa espaço no inventário, tá ligado? Então a gente pode meio que descartar o isqueiro aqui se a gente quiser. Ou até... Deixar ele aqui no chão. O negócio que eu queria falar lá atrás... Acho que eu vou gastar uma... Munição nesse cara aqui que eu tô... Ah, vem. Vem logo. Vem. Vem. Vem, vem. Bom dia. Fica da puta. O negócio que eu tava querendo falar... Isso aqui. Eu tomei um dano desnecessário aqui. Gastei três munição, mas... Mas enfim. Tem pessoas que você pode salvar. Olha só que legal. E o que eu tava pensando... É o seguinte. Eu sem querer... Quando eu fui salvar essas pessoas a primeira vez... Eu dei uma martelada na cabeça de uma e explodiu. Eu me senti um merda. Nossa, eu fiquei mal pra caralho. Mas... O que eu queria testar... Era isso aqui, ó. Dá pra matar a velha machadada nem fudendo, cara. Isso aqui eu não sabia. Eu realmente queria testar aqui. Mas enfim. Vou abrir só mais isso aqui. Acho que isso aqui só tem uma... Uma bullet. Uma munição, né. Mas eu abri mais por causa da bandage. Que eu tô precisando. Porque eu tomei um dano do cara. Mas enfim. Pegamos tudo que precisamos. Não. Acho que eu não peguei. Tava aqui dentro não, né. Tá. Agora a gente vem aqui embaixo e corta este... Fio aqui. Nossa. Eu devia ter ido... Devia ter pegado o item lá fora que eu precisava. Tá. Foda-se. Vou deixar isso aqui. Vou lá fora pegar o item que eu tava querendo. Com a arma na mão. Porque o cara vai vir. A gente agacha. Mira. Levanta. Não foi capa. Tá. O que a gente queria pegar... Tá aqui dentro. É uma... Não sei se pode chamar de manivela. Válvula de pressão. Que a gente queria. Deixa eu só recarregar isso aqui. Eu gastei munição. Nossa senhora. Gastei. Foi tudo aqui. Tá vendo? Se eu fosse uma pessoa... Se eu fosse uma pessoa... Se eu fosse uma pessoa... Normal. Eu ia precisar só de duas munição. Mas como eu sou um... Energúmeno. Que fica caçando treta. A toa. Gastei seis. Eu vou gastar mais oito aqui. Quer ver? Mais duas. Tá vendo? Não tinha necessidade disso. Era só ter paciência. Mas não. O Yuri tem que ir lá e fazer essas porra toda, né? Enfim. Colocamos isso aqui. Rodamos pra... Tirar aquelas... Fumaça que tava nos canos. Quando a gente tava lá no duto. E detalhe é o seguinte. A gente foi lá e rodou pra tirar esses... Os bagulho que ficava aqui. Que impedia a gente de passar. Só que... A gente também cortou uns fios. Uns fios não. Um fio azul. Que é um fio de energia. Que para uma ventilação. Vindo pra direita aqui. E direita de novo. Isso parou. E mano, eu nem vou precisar fazer isso. Só que tem um item que eu gosto de pegar. Mano, não tem necessidade nenhuma. Mas eu pego só por... Porque eu sou bipolar. Eu não sei o que que eu levo. O que que eu não levo. Que é uma mochila. Que vai expandir o seu inventário. Ou seja, acho que você tinha cinco. Agora você fica com oito de espaço. Algo desse tipo. Enfim. Quando você corta aquele fio lá. As ventilações, elas param. Engraçado que a mulher consegue passar por isso aqui. Mas não consegue passar por esse buraco aqui. Que é muito maior. Nada a ver, né? Mas. Vambora. Quando você corta aquele fio lá. E passa por isso aqui. Então. Tem um negócio interessante. Que você. Descobre. Sei lá. Isso aqui, ó. Outra coisa interessante é isso aqui, ó. Não sei por que que esse cara tá gritando. Na última vez que eu vim cá ele nem gritava. Resumindo. Esse cara aqui implorando pela vida. Eu nem li, né? Mas. É basicamente isso. Será que esse jogo foi esperado no Leatherface? Sim, com certeza. Enfim. Tamo naquele lugar que eu disse que dá pra você quebrar a maçaneta da porta. E pular por cima. Pra vir pra cá. E eu vou ficar um pouquinho em chill aqui. Porque. Eu acho que o cara tá aqui. Enxiu? Caralho, mortou uma arma. Ué. Olha, assado. Mas enfim. Vinhamos aqui. Pegamos aquela chave em rex. Dinossauro, né? Caralho. Mas eu acho que é rex mesmo. Liberamos isso aqui e pegamos mochila. Nem li, né? Pra você ver como é que o cara é apressado. Mas resumindo, dá mais itens pra você carregar. Deixa eu carregar mais itens. Agora aqui. Tô com preguiça de pegar uma chave. Foda-se. Vou dar um tiro aqui. Agora a gente vai passar pra aquele lugar de antes. Que no caso é aqui. E damos direto nessa sala aqui. Que se você conseguir pegar a chave do cara, você vai dar nessa sala aqui também. Tipo, você vai pegar a chave dessa porta aqui pra abrir pro outro lado. Você não vai precisar fazer esse trabalho todo aqui. Mas, como não pegamos, vamos vir por aqui. E o jogo acha que eu não vi essa easter egg, mas eu vi. A gente vai pegar os da esquerda e os de cima aqui. Não tem outros pra gente pegar só eles, né? A gente vai tirar esses fuse. Acho que é fuse que fala mesmo. De um jeito mais bonitinho de falar fuse. Enfim, a gente pega, coloca aqui. Nem vai precisar fazer isso aqui. Mas eu fiz porque eu tenho um problema. E com isso a gente libera isso aqui. E aqui é basicamente a senha que tava nos relógios lá. Que era nove horas, sete horas. E estamos no bunker. Fizemos esse away todo pra entrar no bunker. Que era só simplesmente no menu do jogo eu clicar no bunker. Mas, enfim. E o legal é que na hora que você entra aqui você não consegue voltar não. O legal do bunker também é que tem um cachorro aqui. Que é o demônio. Só que... Se você vier por aqui esse cachorro nem te pega não. E eu desliguei a lanterna porque... É como se fosse realmente olhos humanos, tá ligado? Quando você tá, tipo, mexendo no celular no escuro de noite. Quando você desliga o celular fica tudo em... Nossa, fica tudo preto. Só que depois vai meio que acostumando. E parece que essa mecânica desse jogo é a mesma coisa. Seguinte. Olha só esse indivíduo aqui. Deixa eu só ler o que ele tem a falar. Não se preocupe. Eu vou tirar você daqui. Eu acho. É muito tarde. Não diga isso. Enfim, em resumo da obra é isso. Eu tenho que explodir esse lugar. E eu cortei o cara porque eu achei que o outro tava vindo. E na hora que você tenta te falar com ele de novo ele... Está morto. Aí você vai pegar as bullets. Não vou precisar daquele revólver ali porque eu já tenho. Mas... Enfim, eu vou colocar essas bullets aqui. Acho que... Depois a gente pega mais. Mas por enquanto é isso. Agora eu vou vir aqui e vou... Entrando na ventilação a gente vai ter que liberar isso daqui. A gente vai ter que apertar um botão pra tirar toda essa água. Porque aqui vai estar a chave do reator. Pra gente explodir tudo. Só que precisaremos tirar estes entulhos daqui. Porque senão a água não suga, tá ligado? Beleza? Tirou os dois. O oxigênio nem na metade ainda. Estamos safe. Estamos safe. Vai caralho, vai caralho, vai caralho, vai caralho. Viu? Viu? Falei? Falei isso. Relaxa. Relaxou. Está comigo? Está com Deus? E é isso. Mas eu vou precisar vir nessa vaca. Dei um oi pra Maria. E vamos precisar dessa... Não sei que tipo de ferramenta é essa aqui. A gente vai precisar cortar isso aqui. É um alicate pra assaltar banco. Ah, mas por que a gente vai precisar disso? Porque a gente vai precisar pegar uma chave que está atrás da vaca. Aí você pensa comigo. Como que você é uma sobrevivente? Como é que você vai imaginar que está aqui? Tipo, o cara lá morreu, tá ligado? A não ser que nos papel aqui esteja explicando, né? Porque eu não li, porque eu não sei muito inglês. É, era essa porta aqui mesmo. A gente vai apertar esse botão aqui pra retirar toda a água lá de baixo. Vamos aqui nesse buraco. E a gente vai ter que ir lá nas últimas portas. E, mano, foi aqui que eu percebi. Eu paguei a língua. Bonito, tá? Porque o que pega? Tem um vídeo aí que eu virei e falei. Ah, esse jogo deve ser mais fácil que Granny. Porque as ordens dos itens não alteram de lugar. Cara, olha o tamanho dessa porra, mano. Tem bunker, tem sótão, tem a casa em si que já é enorme. Isso aqui é imenso, cara. Imenso. Olha o tente de porta que você tem. Tipo, todas as portas abrem, tá ligado? Olha essa merda. Olha isso aqui. Até você achar o item que está num bagulho específico, meu filho. É muitas e muitas horas, tá? Peraí, deixa eu olhar a minha colinha aqui. Tá vendo? E por isso que é sempre bom você anotar tudo que você descobre no jogo. Um, três, nove, quatro. Beleza. Aí você vai pegar essa chave aqui. Eu peguei uma azul e agora eu peguei uma vermelha. São as duas únicas chaves que precisamos. E agora vamos abrir... Essa porta. É essa aqui mesmo. E vamos vir direto aqui. Só que antes de eu ir lá... Tá vendo meu status aqui? Danger. Ou seja, eu tô morrendo. Vou pegar essas bandagens e vou me curar. Sem perigo. Tá, aqui tem umas escadas. É só você apertar W aqui que você desce ela mais rápido. E aqui vai ter outra porta que você poderia dar um tiro, mas... Como eu disse, não estamos com pressa, não estamos fazendo speedrun. Então vamos na calma. Abriu isso aqui. Arma na mão. Brincadeira, nem vai precisar de arma aqui, né? Mas enfim. Aqui, como você pode ver, é um espaço pra inserir uma chave vermelha. Então inserimos a chave vermelha. Enquanto inserimos... Não sei se o verbo tá certo, meu português tá ótimo. A gente libera esse troço aqui. E mano... É um tempinho bom que eu levei pra descobrir, tá? É um tempinho bom que eu levei pra descobrir isso aqui, tá? Hum... Só que eu decorei o padrão, pelo menos, dessa aqui. Que é esse, 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 esse. Que é como se fosse um Vzinho. Esse aqui foi fácil. Mas enfim. Colocamos aqui a chave azul no lugar dela. E esse aqui, irmão... Nossa Senhora. Puta que pariu, viu? Nossa. Eu tinha começado a lembrar qual que era o negócio. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vambora. Aí ó, agora começou, mano. Tem uns 5 minutos pra picar o pé desse bunker. Que eu vou explodir essa bagaça toda. Nossa Senhora. Tá atravessando a escada aqui. Tá. Subimos uma escada. Vimos correndo aqui. Vamos pra direita. Passar entre esses fogos aqui. E a gente vai subir naquele mesmo lugar que a gente subiu quando... A gente tava quase se afogando. Tá ligado? Que é isso daqui. Já vai precisar agachar. E aqui a gente vai dar direto... Na sala onde o cara tava morrendo. No caso é aqui. E aqui, mano. Primeira vez porque isso aqui dá uma aflição. Então já vai ter que tirar isso daqui. Enquanto esse bosta vem com uma serra elétrica atrás da gente. Aí aqui é só relaxar. Mantenha a calma. Atraiu ele pra trás do carro. Deu um tiro no peito dele. Você vai precisar só de um tiro. Você não vai... Tipo, dois tiros não mata ele, né? Tiro no carro. Abre porra aí, ó. E saímos da porra da casa. Do bunker, na real. Fala que não parece um ator de Hollywood aí. Faz uns filmes de comédia. Parece o Gabigol, na real. Eu acho que ela está... Saindo de... Não sei. Olá? Olá? Pode me escutar. Nós não sabemos o seu nome. Só vou ler isso aqui. Depois eu explico o que eu estava explicando. Nós não sabemos o seu nome. Você ficou em coma por alguns dias? Foi um grande acidente, eu acho. Você fala. Não se preocupe com isso agora. Não se preocupe com isso agora. Você precisa descansar. Nós temos uma cirurgia marcada pra amanhã. Descanse um pouco. E você vai estar de volta ao seu normal em alguns... Agora, week? Isso é, tipo... Em uma semana? Eu acho que é. Tá, deixa eu voltar a explicar. Tipo, mano... Stare of the House. Eu achei que realmente era um jogo fácil. O que eu quero dizer com fácil? Porra, quando eu entrei no jogo, os itens não alternavam de lugar. Tipo, a... Como é que é o nome daquele negócio? Tipo, a chave de fenda estava sempre no mesmo baú, que tinha sempre o mesmo código. Então, tipo, eu falei. Ah, suave, né? Só pegando os itens que estavam todos no mesmo lugar. Mother. Focca. Aí eu pensei. Ah, não. Suave. É só pegar os itens que estavam todos no mesmo lugar. E sair. Não vai ter graça nenhuma. Cara, mas o tanto de item que você pode pegar e o tanto de lugar que você pode ir... Acaba meio que equilibrando isso, tá ligado? Mesmo se você saber onde estão todos os itens, você ainda corre o perigo de você tomar pra dentro. Mas enfim, agora acordamos em um hospital. Em hemorragia externa. Mano, levantamos da cama. E aqui não tem praticamente mais nada pra fazer, digamos assim. Claro que você pode explorar os bagulhos, tipo... Olha esse hospital... Horrendo. Olha isso aqui, mano. Olha essa porra aqui. Confesso que isso aqui dá uma leve tripofobia. A partir do momento que saímos por essa porta... Zeramos. Stay out of the house. Mano, é isso. Esse foi o vídeo de stay out of the house. Eu peço desculpa novamente pela demora de postar esse vídeo. Confesso que eu também não consegui passar das outras vezes. Não consegui zerar. Então, parte dessa demora foi porque eu não consegui. Mas cara, é isso. Muito obrigado de novo por ter assistido o vídeo. E feliz 2023. Tchau. Obrigado.